Realizada hoje em São Luís a etapa regional do primeiro simpósio Amazônia e Desenvolvimento. Na audiência pública, autoridades e ambientalistas preocupados com o crescimento de áreas devastadas no Maranhão discutiram políticas de preservação da natureza no Estado. Deputados estaduais da bancada maranhense na Câmara Federal, técnicos, o governador do Maranhão, ambientalistas e a sociedade civil. Todos em uma audiência pública para definir como podem impedir o fim de florestas e de rios que cortam o Maranhão. A estratégia de desenvolvimento da Amazônia é ouvir a sociedade, é ouvir os governos do Estado, é ouvir os municípios. O encontro na Assembleia Legislativa foi a etapa estadual do simpósio Amazônia e Desenvolvimento Nacional. Cada estado da Amazônia legal teve um encontro como este. O último será realizado no Tocantins amanhã. Todos os projetos definidos aqui para o Maranhão serão discutidos na semana que vem no simpósio nacional que será realizado em Brasília. Entre as propostas que o Maranhão deve apresentar está a de conservação e recuperação da bacia do rio Itapecuru. Por causa da agressão ao meio ambiente, 75% do volume de água inicial do rio já se perdeu. Os investimentos também podem beneficiar o plano de manejo do Parque Nacional dos Reisóis Maranhenses. Serão levados ao governo federal projetos de proteção ambiental das reembranças maranhenses e para que seja construído um centro de referência para a conservação dos manguezais do Maranhão. Também podem receber recursos a região da Baixada e o Parque Estadual do Parcel de Manuel Reis. A ideia é que daqui saiam sugestões concretas para investimentos em projetos que implementem as orientações estratégicas desse plano maior, que é o plano Amazônia sustentável, que é o plano do governo federal em articulação com os estados. Vamos discutir ações para o desenvolvimento sustentável do nosso estado, vamos discutir busca de recursos para que a gente possa promover o saneamento de grande parte das cidades que vivem às margens das nossas bacias, Itapecuru, Meari e Pindaré.